Vai separar o traço de mandioca, vem aqui e vai girar isso aqui, uma pessoa vai estar girando isso aqui, e a outra vai estar cebando aqui a mandioca. A palavra de Seixo aqui é tapiti. Enche todos eles, dois, três, quatro, e deixa a massa relada, depois que ela está bem relada, seca, olha o que acontece, aí o que acontece, cai esse tapiti de massa, aqui, vocês estão vendo aí, o ponto certo de torrar ela, então ela vai ficar nessa, esse tipo, aqui ela está pronta, está torrada, né? Só com a coisa que eu dei para o moço, esse tipo que nós fazemos aqui, nós fazemos para o nosso uso, não é? E também para aqueles que terão comprar os quilos, né? Eu sou Elinti, Estanaglub. E aí 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 Música 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 Vocês estão na Globo Mãe, um beijo pra você Gente, ó, é o seguinte Eu quero todas as capas de chuva Num lugar que vocês possam sacar rápido Quem vai pro Pitadão E quem vai pra Vá Música Aí agora vem a parte que começa a mexer Eu vou falar Me gusta mexer a cabeça Vocês fazem Me gusta mexer a cabeça Beleza? Me gusta mexer a cabeça Me gusta mexer a cabeça outra vez Me gusta mexer a cabeça outra vez Outra vez Outra vez Música Música Me gusta mexer a cabeça outra vez Me gusta mexer a cabeça outra vez Me gusta mexer a cabeça outra vez Pá 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 Me gusta mexer a cabeça outra vez Pá Me gusta mexer a cabeça outra vez Me gusta mexer a cabeça outra vez Me gusta mexer a cabeça outra vez Pá 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 Oh yeah, vamos lá pra mim! Tô passando aí. Gente boa. Tchau pra Globo. E aí, o pessoal que tá na Globo. E aí, o pessoal que tá na Globo. Mãe, vamos lá. A gente tem a água. Tem a água? É a vegetação, tá? O pessoal é um desastre. Que desastre! Pode passar, pode estar aqui. R$%&! Tchau para a Globo Tchau para a Globo Então aqui a gente vai ver outra espécie de mangue A gente viu lá o branco, agora aqui a gente vai ver o mangue vermelho, que é essa estrutura Quem está na Globo fala!